Balanço das relações internacionais do Oriente Médio em 2020 Os Estados Árabes se aproximam de Israel O programa nuclear iraniano acentua as tensões para as relações internacionais As graves denúncias de violação dos direitos humanos pela Arábia Saudita são trazidas à tona Eventos recentes sinalizam a possível aproximação dos países do Golfo após a crise E também os fatos mostram a persistente atuação do Estado Islâmico no Oriente Médio Olá pessoal, nós somos Isabela e Alice do EGAR E hoje falaremos sobre eventos importantes do ano 2020 para as relações internacionais dos países do Oriente Médio As queixas às violações de direitos humanos na Arábia Saudita São extensas e vêm crescendo ao longo dos anos Mas tiveram recente destaque diante da última reunião do G20 Realizada em novembro de 2020 Quando ativistas dos direitos humanos chamaram a atenção do grupo para a temática Na esperança de que pressionassem o governo saudita em relação à sua conduta Foram três os principais tópicos levantados pela comunidade ativista internacional A prisão arbitrária e prática de tortura em ativistas dos direitos humanos, principalmente mulheres A violência contra dissidentes do governo e a participação do país na Guerra Civil do Iêmen Em relação ao primeiro, a Anistia Internacional solicitou ao primeiro-ministro britânico Que demandasse da Arábia Saudita na conferência a soltura das ativistas dos direitos humanos das mulheres Que estão injustamente detidas em locais de baixas condições submetidas a violências físicas, psicológicas e sexuais A segunda demanda deriva principalmente do caso do jornalista dissidente Jamal Khashoggi Assassinado e desmembrado no consulado saudita de Istambul em 2018 A crítica da comunidade internacional repousa na falha das investigações em identificar e buscar a punição Dos indivíduos de alto escalão do governo envolvidos no planejamento do ato Em terceiro lugar, critica-se o papel da Arábia Saudita na Guerra Civil do Iêmen Já com cinco anos de duração e responsável pela pior crise humanitária do mundo O governo saudita estabeleceu uma coalizão com outros países em apoio ao governo presidencial do Iêmen Ocorre, no entanto, que os ataques aéreos da coalizão são responsáveis pela morte de milhares de civis no país Muitos dos quais crianças Nesse sentido, a demanda da comunidade internacional para o G20 Se voltou para o fim da venda de armas pelos países do grupo Arábia Saudita No intuito de cessar o abastecimento de uma guerra tão cruel E para o pedido de autorização ao governo saudita da entrada de agências humanitárias da ONU para auxiliar a população no Iêmen Mesmo frente à tamanha movimentação internacional em busca de uma mudança de comportamento da Arábia Saudita Observa-se que até o momento, nenhuma nova postura foi tomada em atenção aos direitos humanos violados Falando agora sobre a crise do Golfo É importante falar que se refere ao conflito diplomático que envolve a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, o Egito e os Emirados Árabes Unidos E que teve início em 2017, quando os quatro países listados resolveram romper as relações diplomáticas com o Catar Sobre o pretexto de que o país estaria apoiando atividades teoristas e estreitando relações com o rival da região, o Irã Com isso, o quarteto forçou a saída da população catar e residente nos seus países Fechou o espaço aéreo para o Catar e fechou as fronteiras e portos Separando algumas famílias com nacionalidades mistas Essa disputa desestruturou o Golf Corporation Council Grupo composto por 100 nações, incluindo o Bahrein, Kuwait, Oman, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Após três anos de conflito, os líderes saudita e catar Anunciaram que estão fazendo progresso em relação à resolução desse conflito e que estão otimistas O chanceler saudita, o príncipe Al Sauda, declarou, por sua vez, que Um acordo final parece estar próximo Sou moderadamente otimista em relação ao acordo próximo entre todas as nações na disputa E que alcancemos uma solução que seja satisfatória para todos Os demais países também afirmaram que estão colocando esforços em uma solução que venha a ter sucesso Assim, conforme reportado pelo jornal DW, os quatro países estabeleceram 13 demandas para o Catar Incluindo o fechamento do Al Jazeera Network, o fechamento da base militar turca em seu território O corte de qualquer ligação com a Irmandade Muçulmana e com o Irã Que é o país com que o Catar compartilha um campo de gás Isto posto, afirma-se que um acordo é um objetivo final e poderá sair sim em breve Faz-se fundamental também conversar sobre os últimos acontecimentos do Estado Islâmico Que é uma organização jihadista islâmica que opera sobretudo no Médio Oriente E que é considerada como um grupo terrorista por diversos países E que, apesar de ter declarado derrota territorial no ano de 2019 Continua sendo uma dificuldade a ser enfrentada por diversos países Uma vez que, com a pandemia do coronavírus, o grupo ganhou força na região do Oriente Médio Ao fazer publicações de como evitar a Covid-19, de como aproveitar o momento para realizar ataques Recrutar novos seguidores pela internet e libertar prisioneiros Além disso, mais de 2.000 ataques do Estado Islâmico foram registrados no Iraque e na Síria Desde março de 2020 Até mesmo pelo fato de que, com a pandemia, a luta contra o terrorismo foi interrompida Observa-se, portanto, que apesar do grupo ter perdido força em escala global Ainda se mantém bastante ativo no mundo muçulman Afirma-se que a organização vem se beneficiando com a retirada das tropas dos Estados Unidos Da região da Síria E que o Estado Islâmico ganhou um respiro Quando os Estados Unidos retiraram apoio aos curdos O grupo que mais e melhor combate o Estado Islâmico Também torna-se fundamental a importância ressaltar que o grupo Possui uma nova liderança, o Al-Mallah Um jihadista que liderou, entre outros, o massacre dos Yazidis Uma minoria de língua curda que está buscando desenvolver influência no grupo E que está se beneficiando do início da retirada dos Estados Unidos da América Da região e da energia empregada pelo Estado para combater a pandemia Ademais, é importante destacar que o Conflict Armament Research Reportou que o Estado Islâmico possui uma capacidade de produção sofisticada para armas improvisadas E que o grupo tentou desenvolver drones de alta velocidade Movidos por motores a jato de pulso Como os usados na bomba V1 Lançada no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial Por fim, Abdallah Al-Gadawi Analista e jornalista sírio Citado na nota do CGP Afirmou que Apesar de suas graves perdas de território e equipe O Estado Islâmico continua sendo financeiramente solvente, criativo, mortal Tratando-se do ano de 2020, impossível não abordar a ocorrência da pandemia do coronavírus no Oriente Médio Sendo uma região já previamente assolada por guerras e crises de diversas naturezas A chegada da pandemia, além de ser um desafio por si só, contribuiu para agravar algumas dessas situações É o caso, por exemplo, do Iêmen, que vivenciou uma guerra civil desde 2015 A qual afetou sua capacidade de fornecer serviços e atendimento básico à população Como saúde, alimentação, acesso à água potável e saneamento básico O Iêmen enfrenta o que foi classificado como a maior crise humanitária do mundo Na qual milhões de habitantes estão à beira da inanição E 80% da população necessita de auxílio para sobreviver Além disso, desde 2018 o país tenta combater um surto de cólera Diante de tamanhas adversidades, o sistema de saúde do Iêmen entrou em colapso Tanto em termos de equipamentos e profissionais, quanto de instalações Prejudicando sua capacidade de enfrentar uma pandemia tão violenta e inesperada como a do Covid-19 Além da falta de acesso para os profissionais de saúde, a equipamentos de proteção individual E a meios de tratar o vírus A instabilidade política nacional e o escasso estoque de testes Dificultam a verificação oficial do desenvolvimento dos casos da doença no país De modo que a real gravidade da situação no Iêmen não é de fato conhecida O Irã foi o país mais atingido pela pandemia no Oriente Médio Com a chegada da terceira onda de contaminação no país Foram retomadas medidas preventivas como o lockdown parcial em cidades classificadas como em estado mais grave Horário de recolhimento noturno e obrigatoriedade do uso de máscaras Com mais de 87 mil casos confirmados pelo governo O Bahrein se tornou o segundo país do mundo, após o Reino Unido A aprovar a aplicação emergencial da vacina da Pfizer para o coronavírus Segundo a Autoridade Nacional de Saúde, a vacina será aplicada em pessoas que compõem os grupos de alto risco Mas não foi anunciado quando as vacinações serão iniciadas Seguindo respectivamente os Emirados Árabes Unidos e Israel O Egito está em terceiro lugar entre os países do Oriente Médio e em primeiro entre os da África No ranking dos que têm lidado mais efetivamente com a pandemia do Covid-19 Desde o começo da pandemia no país, em fevereiro, o governo impôs horários restritos para estabelecimentos comerciais e de entretenimento Estabeleceu horário de recolhimento noturno e entre outras medidas Em junho, promoveu uma reabertura gradual da economia, suspendendo algumas das medidas preventivas Mas diante de uma nova onda de contaminações, retomou as orientações e autorizou a cobrança de multa aos cidadãos que violassem o uso obrigatório de máscara Atualmente, as autoridades do país estão em processo de negociação para adquirir 20 milhões de doses de vacinas em maio de 2021 Cuja prioridade se voltará aos profissionais de saúde atuando na linha de frente e às pessoas do grupo de risco A transportadora Egypt Air anunciou o fornecimento de duas aeronaves Boeing 777 Para realizar o transporte das vacinas para o Egito e para outros países Por fim, em novembro de 2020, em decorrência do coronavírus, a Palestina perdeu um de seus grandes líderes na política mundial Saeb Erekat, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina Com mais de 30 anos de carreira, Erekat esteve presente como uma grande figura nas tentativas de negociação de paz com Israel Desde a década de 1990, sendo um grande defensor de uma solução de dois estados Então é isso pessoal, obrigada por terem assistido ao vídeo, esperamos que tenham gostado e até a próxima!